Opa, tudo certo? Chegamos ao seu final de semana, é sabadão, 11 do 11, dia da coincidência, né? 11 de novembro de 2023, no ar a partir de agora, mais uma análise de notícias internacionais. Hoje vamos falar sobre o Congresso dos Estados Unidos, que analisa tribunais de imigração exclusivos para crianças. Uma bela iniciativa e eu te conto a partir de agora. Isso porque um raro projeto de lei bipartidário sobre imigração visa tornar o sistema judicial de imigração mais amigável e mais afável para as crianças imigrantes não acompanhadas. Existem 62 mil casos pendentes nos tribunais de imigração dos Estados Unidos envolvendo crianças. 62 mil casos envolvendo crianças que cruzaram a fronteira sem um dos pais e muitos agora têm que defender o seu direito de permanecer nos Estados Unidos sem advogados em tribunais destinados a adultos e diante de juízes que podem não compreender a sua situação única. Só um parêntese aqui. A criança tem que se defender, ok? Para que fique clara a informação quando eu li e reli para tentar acreditar no que via. Mas a criança sem um dos pais ou sozinha nos Estados Unidos tem que ir diante ao juiz se defender sozinha. A notícia segue. Dados do Departamento de Justiça sugerem que quase metade dessas crianças se defende contra a deportação sem qualquer representação legal. Por vezes, crianças muito pequenas para comunicar verbalmente, acredite, são deixadas sentadas em frente de juízes que não estão treinados para lidar com casos tão delicados. Inacreditável, né? O projeto de lei visa dar formação especial aos juízes de imigração e permiti-lhes, assim, ver um processo especial apenas para crianças. Também garantiria que as crianças fossem tratadas adequadamente para a sua idade de desenvolvimento. Parece que eu estou lendo uma notícia da idade média, mas é uma notícia nova, aspas, para o país mais desenvolvido do mundo, para ver se a partir de agora, com esse projeto de lei, eles passam a tratar adequadamente diante da idade de desenvolvimento da criança. Eu estou assustado. E, assim, essas crianças e também os tribunais, a partir dessas leis ou da criação dessa lei, assim, pudessem estar ligadas a organizações de serviços jurídicos para atender a expectativa dessa criança que ali está. Oito senadores bibartidários redigiram um projeto de lei da reforma da imigração no ano de 2013, a última vez que o Congresso esteve perto de aprovar uma reforma abrangente. O projeto de lei não garante que as crianças terão advogados. Repito, o projeto de lei não garante que as crianças terão advogados. O direito a aconselhamento jurídico é concedido apenas aos cidadãos dos Estados Unidos, como se aquela criança tivesse tomado a decisão de pegar um avião e ir para lá ilegalmente. Mas especialistas acreditam que mais crianças vão encontrar advogados como resultado dessa legislação. Poderia dar aqui, Fred Flintstone, né, Barney Rubel, podia ser da Idade da Pedra, né, uma informação. É inacreditável o que a gente está lendo aqui agora, porque a gente desconhece a realidade. A gente sabe, sim, que há um apartar, há uma separação dessas crianças quando chegam em solo americano de maneira ilegal, em especial cruzando a fronteira ali com o México. As crianças são afastadas de seus pais, independentemente da faixa etária em que se encontra. Tanto é que o trecho da notícia diz, eu estou assustado, o trecho da notícia diz que uma criança é colocada sem advogado, diante do juiz. Aquela maneira como a qual a criança tenta se defender de algo que mudou a sua vida, que foi a decisão de seus pais, irresponsáveis, de entrarem nos Estados Unidos de maneira ilegal. Sozinha, com um dos pais, numa jaulinha, essas crianças ali estão. E o projeto de lei não, não garante o fornecimento ou apresentação de um advogado para defender essas crianças. A gente está falando do país mais desenvolvido do mundo. Dá para imaginar o resto? Inacreditável. Bom, vamos com a dica de hoje de Daniel Toledo. Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional, da Toledo e Advogados Associados, vai te contar. Aliás, você sabe como investir no Panamá e nos Estados Unidos? Não sabe? A dica é o vídeo aqui para você. No canal a gente se fala amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.